Uma notícia que chama bastante atenção desde o início da manhã, que é de um assalto que aconteceu na subestação de tratamento de esgoto da Sanepar, que fica na região do Parque da Raposa. Um vigilante, ele que tem 34 anos, ele estava chegando para trabalhar, ele é vigilante noturno, ele estava trocando o turno, né, assumindo o turno da noite, quando foi rendido por um ladrão armado, que colocou a arma nas costas dele, obrigou ele a entrar na estação e esse ladrão, segundo aqui o boletim da polícia, roubou um revólver calibre 38, que era usado pelo vigilante noturno, o colete balístico, né, o colete de segurança desse vigia também foi roubado, além do celular do trabalhador. E para fugir, esse ladrão ainda pegou a bicicleta do outro vigilante que estava deixando o serviço e fugiu com a bicicleta desse trabalhador. Então, uma bicicleta, uma arma, um revólver calibre 38, um colete e um celular foram roubados dessa estação da Sanepar, que fica na rua Antônio Bertaço, no residencial Parque da Raposa e esse trabalhador feito refém, vigilante, que foi rendido durante assalto em Apucarani. Não é a primeira vez que roubam essa estação, não é a primeira vez que invadem esse mesmo local. Então, já é um alvo constante dos bandidos e mesmo a Sanepar reforçando a segurança, porque durante o dia tem o vigilante e, à noite, tem o vigia armado. Mesmo assim, não inibiu e não impediu a ação dos criminosos. Caso esse que chama a atenção em Apucarana e fica aquele questionamento, né, o ladrão roubou uma arma e um colete. Para coisa boa, com certeza, ele não vai usar, né, pessoal? Então, a polícia tenta identificar esse criminoso que aterrorizou os vigilantes dessa estação da Sanepar. Para mais detalhes também é só acessar o nosso site, o TN Online.